Boa tarde, Terranos. E cá estamos nós. Aonde? Aonde? Trazer a família pra conhecer Marcelina. É. Estamos aqui na montagem do projeto, viemos trazer as meninas pra ver se elas aprovam a ideia. E aí, Mari, o que você acha? Aprovadíssima. Ah, que legal. E tu? Amei, gente. Ih, Terranos, então a gente vai fechar negócio sim, porque nós estávamos esperando as meninas dar um oi, um aval aqui, porque como é família, a gente precisa do apoio delas, né? E é isso aí. Nós estamos aqui nesse momento, já olhamos, já namoramos, está com Bosa, a nossa Marcelina, e ela está lá atrás. O Anderson está com o rapaz lá. E aqui ainda é um ponto de vendas, ó, de carros. Deixa eu mostrar pra vocês. Está vendo, Terranos? Olha como aqui é enorme. Nós estamos na cidade de Santa Maria, Brasília, Distrito Federal. E a gente está aí na busca, na pesquisa, pra montagem desse projeto. Seguiremos. Brevemente a gente tem mais vídeos aí, explicando pra vocês o processo, cada passo que vai acontecendo aí. Tá certo? Um abraço e tchau! 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 Tchau!